Olá, eu sou a doutora Lara Muradio, sou oftalmologista e continuando os nossos vídeos no mês de maio sobre dicas e orientações para pacientes com glaucoma. Como não podia deixar de ser, eu tive que gravar algum vídeo com umas dicas mais corriqueiras, mais usuais, que fogem do tratamento habitual para glaucoma. Algumas coisas que são interessantes, que são mostradas em estudos são, por exemplo, paciente que tem glaucoma, que a gente sabe que muitas vezes está associado a um aumento da pressão intraocular, se ele dorme com a cabeceira um pouco mais elevada, então com o travesseiro um pouco mais alto, isso pode ajudar a não fazer pico de pressão ocular noturno. Então, isso é uma coisa que não vai servir de tratamento, mas é que ele pode servir como coadjuvante e ajudar num bom controle da doença. Uma outra coisa que alguns estudos mostram é que, evitando um consumo exagerado de substâncias estimulantes, como cafeína, chamate, chá verde, a gente também pode conseguir um controle um pouco melhor da doença. Não é uma coisa drástica que o paciente precise banir essas substâncias da dieta, mas que pode ajudar num controle associado com a medicação correta. Um outro fator interessante que ajuda aí seria a prática de exercício físico regularmente. Um dos grandes problemas do glaucoma é quando a circulação sanguínea do nervo óptico não é adequada. E a gente sabe que com a prática frequente e regular de exercícios, principalmente aeróbicos, a gente consegue um melhor fluxo sanguíneo do nervo óptico, evitando as consequências do glaucoma no nervo óptico. Então, são dicas aí do dia a dia, da rotina, mas que quem tem o diagnóstico dessa doença, que é terrível quando não é controlada, pode acrescentar nos seus hábitos diários para tentar ajudar no controle. Legenda Adriana Zanotto